Música Pena tele-sebukatua, cidadão indonesia, ida, nebe-desconfia, alô vídeo pornográfico, o de Bostok Timoruan e a Inglaterra, o Correia do Sul. Chefe de Departamento de Investigação Criminal, Superintendente de Polícia, João Belo dos Reis, Pena tele-sebukatua, cidadão, ida, nebe-desconfia, alô vídeo pornográfico. Tua-sebukatua, cidadão indonesia, nebe-desconfia, alô vídeo pornográfico, o de Bostok Timoruan e a Inglaterra, o Correia do Sul, e manda osan para suspeito. Enquanto suspeito o inicial AMV, Pena tele-sebukatua, o Departamento de Investigação Criminal, captura-se a área Timorplaza. No da UNE, Pena tele-sebukatua, detém-sele suspeito e acela comando Pena tele-sebukatua, o de submeter-se ao Ministério Público. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN. E aí